Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de março fazemos memória de dois santos, São Patrício e Beata Maria Bárbara da Santíssima Trindade. Vamos conhecer a história de São Patrício, que tornou-se padroeiro da Irlanda e séculos depois de sua morte, no dia 17 de março, é feriado nacional, quando se celebra o seu dia. Tradicionalmente, os irlandeses usam um trevo em suas lapelas, o que faz explicar o conceito da Santíssima Trindade. E começam o dia assistindo uma missa, seguida de um desfile e uma festa que dura o dia inteiro com orações e reflexões, Vamos conhecer a história do santo. São Patrício escreveu um livro autobiográfico intitulado Confissão. Através dele, sabemos que Patrício nasceu numa vila que pertencia a seu pai e ficava numa região entre Inglaterra e a Escócia. Ele nasceu no ano 377. Seu pai era cristão e seu avô era padre. Nesse tempo, os padres ainda podiam se casar. Porém, apesar da influência religiosa, somente na adolescência é que Patrício se interessou pela religião e pelos estudos. Aos 16 anos, Patrício foi raptado por um grupo de piratas irlandeses. Em seguida, foi vendido como escravo, levado à força para Irlanda. Foi submetido a trabalhos forçados, num ambiente terrível, entre pessoas rudes, brutas e pagãs. Tentou fugir duas vezes sem sucesso. Somente na terceira vez, conseguiu a libertação tão sonhada. A princípio, o jovem monge Patrício acompanhou um santo chamado Germano, que pertencia ao mosteiro de Alpsere. Ambos empreenderam uma grande missão apostólica nas terras de Grã-Bretanha. Mas o grande desejo de seu coração era evangelizar a Irlanda, aquele povo pagão que o tinha escravizado. E Patrício entregou a Deus esse santo propósito. Quando o bispo responsável pela missão na Irlanda, chamado Paládio, faleceu, o Papa Celestino I convocou justamente Patrício para dar continuidade à missão. Por isso, ele, sagrado bispo, viajou para a Irlanda no ano 432. O que aconteceu na vida de São Patrício e na Irlanda, nas três décadas que se seguiram, foi simplesmente extraordinário. Tanto que a missão de São Patrício ficou gravada para sempre na história da Irlanda, da Igreja Católica e até mesmo na história da humanidade. São Patrício fez nada menos do que mudar o destino de um povo através do Evangelho. Sua missão levou à conversão praticamente toda a Irlanda. Tudo isso sem contar com a ajuda política e sem jamais usar de violência contra aqueles que preferiram continuar no paganismo. Seu lema era respeitar para ser respeitado. Por causa da atitude respeitosa de São Patrício, não aconteceu repressão contra os cristãos da Irlanda. O próprio rei chamado Leogário, percebendo a santidade de Patrício, converteu-se e possibilitou que toda a sua corte se convertesse. A missão de São Patrício foi tão eficaz que a fé católica se enraizou na Irlanda. E de tal forma que este país se tornou o berço de um grande número de evangelizadores, missionários e santos. Além de viver uma vida santa que tocava os corações, São Patrício era um homem de grande visão e dinamismo. Ele fundou incontáveis mosteiros pelo país. Com isso, a Irlanda se torna um centro que irradiava a fé e a cultura. De lá partia um grande número de monges missionários. Estes peregrinaram por muitas terras estrangeiras, anunciando o evangelho. Alguns exemplos mais famosos são os apóstolos Donato, Colombando, Ili Brodo, Galo, Tarasso, entre tantos outros. Enquanto outros países têm como ídolos e mestres, reis e ditadores, que empreenderam guerras e mortandade, a Irlanda passou a ter seus mitos culturais nos monges e missionários evangelizadores. E suas histórias de milagre, graças ao heroísmo cristão. Este é um efeito direto que a inculturação do evangelho, levada a temo por São Patrício. Ele morreu no dia 17 de março do ano 461, na cidade de Dom. Hoje, as cidades se chamam Dom Patrick, cidade de Patrício, em sua homenagem. Há séculos, o dia 17 de março é feriado nacional, quando se celebra o dia de São Patrício, a conhecido como a Glória da Irlanda. Existem hoje na Irlanda mais de 200 santuários construídos em honra a São Patrício, padroeiro do país. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Hoje também fazemos memória da Beata Maria Bárbara da Santíssima Trindade, religiosa e fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Bárbara nasceu em Viena, na Áustria, filha de José, Max e Rosália Maurits. Cresceu num lar muito pobre, solidamente edificado na fé cristã. Seu pai era camareiro do imperador do palácio, mas a família vivia na miséria. A desnutrição ocasionou a morte de vários filhos do casal. Seus pais, porém, transmitiram a Bárbara o espírito de luta e coragem. Aos 15 anos, ela ficou órfã de pai e mãe. As cinco irmãs perderam, inclusive, a casa em que viviam, enfrentando a vida praticamente sozinha. Fez curso de modista, habilitando-se a ensinar corte e costura, bordado e artes femininas. Passava horas inteiras em oração na Igreja de Nossa Senhora da Escada, onde, à luz da pregação dos padres redentoristas, percebeu a necessidade de se empenhar na solução dos graves problemas sociais de Viena. Pensou em fundar a Congregação do Sagrado Coração de Maria e, em 1843, abriu uma pensão destinada a acolher moças desempregadas. Com Bárbara, já estavam reunidas 18 congregadas, sob a orientação espiritual e apoio do padre João Nepuceno, que também era um redentorista. Em 1848, explodiu a Revolução Liberal em Viena, perseguindo a igreja e associações religiosas. Bárbara e suas companheiras foram obrigadas a abandonar sua residência. Dispôs-se a ir para a América do Norte. Reuniu 21 companheiras. Enquanto aguardava no porto de Hamburgo, aportou um barco com destino ao Brasil e entendeu Bárbara ser esta vontade de Deus. Decidiu partir e acompanhou-a o padre João, que também intencionava fundar a Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração de Maria e mais dois jovens da família. Chegaram no Rio de Janeiro em 9 de novembro, sem dinheiro, sem conhecimento de ninguém, sem saber a língua, com muita fome, mas cheia de confiança em Deus e em Nossa Senhora. Escreveu Isabel, uma das congregadas, a pedido de Dom Manuel do Monte Rodrigues, de Araújo, bispo do Rio de Janeiro. Foram acolhidas pelas irmãs concepcionistas por seis meses. Particularmente, preparavam-se para o dia da vestição religiosa, que ficou marcada para o dia 8 de maio de 1849. Emitiram os votos religiosos e ficou ereta juridicamente a Congregação do Sagrado Coração de Maria. Já com 22 membros, a Madre Bárbara recebeu o nome religioso de Madre Maria Bárbara da Santíssima Trindade. Bárbara sentia-se comprometida com os pobres e necessitados. Acolhiam mulheres que procuravam asilo, dedicavam-se à educação das jovens mais abandonadas e cuidavam dos doentes. As primeiras experiências de trabalho pastoral, junto ao povo, foram nos colégios. E ocorreram em circunstâncias adversas para a congregação. Eram pobres, não tinham casa própria, experimentavam muitas privações e inseguranças. Foram grandes e incontáveis os sofrimentos da fundadora. Nos asilos mantidos por sociedades leigas, pertencentes à maçonaria, Bárbara sofreu toda sorte de hostilidade. Lutas e contradições, dificuldades de toda espécie, foram aos poucos consolidando e definindo posições das irmãs com relação à fundadora. Um grupo de irmãs do asilo de Pelotas, influenciado e apoiado pela diretoria, separou-se da congregação. Em 31 de dezembro de 1870, Bárbara partiu para o Rio de Janeiro, onde assumiu a escola doméstica destinada a acolher moças órfãs, e aí permaneceu até um mês antes de sua morte. Faleceu em Catubi, no Rio de Janeiro, onde morava com quatro irmãs, numa casa emprestada. Era de saúde frágil, sofria da asma e do coração. No dia 17 de março de 1873, sentiu-se mal após a missa, e acompanhada por uma irmã, sentou-se em sua cadeira de braços, onde muitas vezes passava as noites nos momentos de crise, e faleceu com um sorriso nos lábios, um sorriso de paz. Tinha 55 anos. Sua fé foi imbatível, deixou o perdão como herança e a todos os perfumes da sua santidade. A partir de então, suas acusadoras começaram a reconhecer suas virtudes e penitenciar-se pelo mal cometido contra ela. Algum tempo após sua morte, foram encontradas, entre suas correspondências, as cartas datadas de 1872, e que Madre Jacinta havia escrita às autoridades eclesiásticas e ao imperador, contando toda a verdade sobre o acontecido, e retratando-se pedindo perdão à fundadora. Madre Bárbara guardaram estas cartas e, depois de lidas pelas autoridades, lhe foram entregues para evitar a humilhação de suas filhas perante a igreja e o governo imperial. Praticou heroicamente todas as virtudes, com fidelidade e constância até a morte, buscando sempre e em tudo a vontade de Deus. Servindo-se de todos os meios para corresponder-lhe, era a devotíssima da Santíssima Trindade, em cujo nome abençoava as irmãs, amava a Eucaristia e passava horas e horas diante do Sacrário. A Palavra de Deus era todo o seu sustento e alegria. Com grande docilidade, deixava-se conduzir pelo Espírito Santo. Seu amor à Mãe de Deus era tal que dedicou a congregação ao seu coração. Desde a infância, nutria especial devoção ao menino Jesus. Perdoava a todos com todo gosto e consolo no coração. Alegrava-se no sofrimento, por imitar a Jesus crucificado. Mostrou-se sempre filho obediente e fiel à igreja e ao Santo Padre. Dócio e reverente aos senhores bispos e sacerdotes. Viveu sua consagração religiosa de modo perfeito e exemplar. Abandonada em Deus, vigiava para não ofender a Divina Majestade, com o mínimo ato de imperfeição. Buscou incessantemente a Deus e sua glória. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia Enfrentando a resistência e as armadilhas do paganismo e da Irlanda, São Patrício compôs e rezou esta oração, por sua proteção e eficácia na missão. Vamos rezar juntos. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha, levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus a me falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus a minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoxa de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo, conclamo hoje tais forças a me protegerem, contra o mal, contra qualquer força cruel, que ameace meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos heredes, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma, Cristo guarda-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos os que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação, Amém. São Patrício, rogai por nós. Oração do dia, Deus, Pai de bondade e misericórdia, que escolheste de Bárbara Marx, para cumprir sempre e em tudo a vossa vontade, especialmente junto aos mais necessitados, concedem-nos vós que conheceis nossas esperanças e sofrimentos, a graça de que tanto precisamos. Pedimos também, por intermédio do Imaculado Coração de Maria, a beatificação de vossa fiel serva, Amém. Beata, Maria Bárbara da Santíssima Trindade, rogai por nós. Amém.